bom dia bom dia meus amigos aqui no socorro aqui do o nove eixo aqui não conseguiu subir o morro olha aí ó o tamanho do morro também é bitela assim a gente vai tá dando uma força aqui né tá carregado de gesso e algumas toneladas aí na borrona e a gente vai dar um apoio aqui né acredito que qualquer apoio é bem-vindo né e ela conseguir arrancar aí ó o show de bola tomara que dê certo hein a osso e vamos ver se vai puxar ela agora ae 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 Essa é uma bichona 48 toneladas aí Bruto no mundo Tentar mais uma vez Mais uma tentativa aí Vai, vai, vai É isso Agora já era Graças a Deus Chona aí, ó Valeu, meu brother Valeu, Chris Vamos juntos aí, viu E aí, galera 540 aí, ó Vizemos aí Um socorro aí Ah, pra dar um grau que tá feio, né, mano Valeu, brother Obrigado Olha o peso aí, meu filho Você tá doido A patruga tá aí, ó Bom, galera O que aconteceu ali foi Carreta Vem aí carregada De tal do gesso, né Material aí que estão Colocando aí pra corrigir a terra E o morro ali Ele não é brinquedo, não É um morro Bruto mesmo Aí a carretona Tá passando aí, ó Foi embora Com Deus, meu amigo Boa viagem 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 Boa viagem